Muito mais no Clube Play! Agora, Sandra, a vegetiva encantada! Quando eu era pequena, uma porta se abriu E o mundo encantado veio me desafiar O que vai ser, para onde ir? Terei coragem de o encontrar Sou um verde elfo e pequeno também sou E ao seu lado estarei para ajudar Venha, Sandra, me deixo a mão Fábulas, mistérios, vamos investigar Uma brava garota chegou de fora Gigantes monstros se cuidem agora Peligos, Sandra, vai enfrentar Com o detetive vai dejeitar Eu sempre soube que bem no fundo O mágico mundo estava lá Logo as princesas vão revelar Mil aventuras para nos encantar Sandra, detetive encantada A princesa do lago Não, não adianta Eu quero mais luz Eu quero raios e trovão O meu personagem é um mago poderoso E eles morrem no lago Quando a tempestade que eu evoco Se enfurece em volta deles Vamos ver se você entende isso Não gosto desse final Porque a Odete e o Siegfried tem que morrer Não é justo Vamos mudar Sandra, a história é essa A gente não pode mudar A gente pode mudar A gente pode mudar Sandra Sandra Quem foi o amador que assobiou Ninguém, é claro Anda Vamos continuar com o ensaio E lembre-se Eu quero mais raios e trovões Detetive Caso à vista Olá, Fone O que aconteceu na Terra Encantada? O conde de qualquer coisa Ligou para o escritório cogumelo O amigo dele é Siegfried Está com problemas Siegfried? Não pode ser É muita coincidência Ele é o protagonista da lenda Do Lago dos Cisnes Que é o balé que estamos ensaiando Um mago poderoso Chamado Robbuck Ele é a mão da jovem princesa Odete Mas ela rejeitou ele Então o mago furioso A transformou num cisne Depois disso Só meia noite E por pouco tempo O feitiço era quebrado Uma noite Um príncipe chamado Siegfried Testemunhou a incrível transformação Assim que eles se viram Eles se apaixonaram E a Odete disse ao príncipe Que só tinha um jeito De quebrar permanentemente o feitiço Um príncipe tinha que jurar Amor eterno a ela Renunciando ao amor De qualquer outra mulher Sem hesitar Siegfried jurou Amor eterno Mas o mago malvado Criou uma copa Pisada na Odete E a levou ao baile Onde o Siegfried estava Achando que era Amada dele O príncipe declarou Seu amor Aquela criatura Quebrando sua promessa E a possibilidade De remover o feitiço Não O mago É um homem muito mal Mas afinal Os contos de fadas Têm sempre final feliz Não é? Nem sempre Nesse caso Nesse caso O Siegfried e a Odete Morrem no lago Por que? Isso não é justo Você tem toda a razão Depressa Pro túnel do caos Vamos ver o que acontece Nessa lenda Talvez a gente possa mudar O terrível final As palavras mágicas Finalmente Eu sou o Conde Miller O meu amigo O príncipe Siegfried Está ficando louco Ele se apaixonou Por um cisne Calma aí Meu amigo O príncipe não está louco E não é um cisne É uma princesa Que por acaso Está enfeitiçada Que bom que ligou O Conde O príncipe e a amada Deve Odete Estão correndo perigo Temos que salvar Mas isso não faz O menor sentido Do que você está falando É uma longa história Conde Nós precisamos saber agora Em que ponto da história Nós estamos Há quanto tempo O baile terminou? Bom O baile vai começar Ótimo Ainda podemos evitar Que o Siegfried dance Com a Odete falsa Se conseguirmos Tudo vai mudar Olha Isso sim Que é uma entrada Ah não Temos que tirar O Siegfried do baile Antes que seja tarde De pressa Hoje é seu dia de sorte Cisne Você vai dançar Com o príncipe Pelo amor do céu Cadê o príncipe? Olha Ele está ali De pressa Fou Corre Aldeza Aldeza Eu sou a Sandra Detetiva encantada Príncipe Temos que deixar o palácio Imediatamente Você corre sério Perigo Perigo? Mas que perigo? Bozinha Meu filho não vai alugar algo Você não imagina Quanto foi difícil Para nós Organizarmos este baile Para que meu Siegfried possa achar uma esposa Mãe Eu já disse Eu estou apaixonado Pela Odete Eu não vou me casar Com mais ninguém Nossa majestade A detetive está certa O príncipe tem que vir Com a gente Pelo amor dos elfos Eles estão aqui Odete Não príncipe Ela não é a Odete É um zumbi Me soltem Eu quero dançar com ela Odete Eu juro Vossa Aldeza Ela não vai Seja feliz Meu amigo A sua vida Corre perigo Odete Mas que surpresa Maravilhosa Você vem Eles vão dançar Vou Alerta verde De pressa Boa ideia Detetiva O que é o prazer Nessa dança Agora diz A boca Dos montes Moles Que pressa Vamos tirar Ele daqui Pra onde estão Me levando Me soltem Desculpa moça Mas você dança Que nem uma fada Me deixem passar Seus introvertidos Voltem aqui Agora mesmo Fujam Fujam Meus amigos O homem passa Não está Atenção Este é o fim Meus amigos Agora acreditem em mim Volta a frente Eu vou ter que eu Não Não adianta Saia da minha frente Acham que podem Escapar de mim Seus Todos E essa é a história Toda Príncipe Você tem que ir Pro lago Pegar a Odete E ir Pra longe Onde seu amor Vai estar Assado Do mago Malvado Só assim O peitizo Vai ser Quebrado E a Odete Vai voltar A ser humana Pra sempre Gente O bruxo voador Está indo Pro ninho dele Então vamos Não vamos perder Nem um segundo Espera Eu não fico Bem sozinho Na floresta Sem ninguém O mago malvado Prendeu a Odete Amigos Eu sugiro Que a gente Entre no castelo E salve ele Minha mãe Me disse mil vezes Fique longe De lugares escuros E assustadores Onde você pode morrer Ou pior Eu devia ter escutado Estou fazendo Uma oferta Muito generosa Case comigo E eu quero Um feitiço Você vai Bovar a ser humana 24 horas por dia Ah Odete Você acha Mesmo que Um simples Príncipe Pode oferecer A você Mais do que É muito Simples Diga sim E sua vida Será maravilhosa Nunca vai faltar Nada pra você Como quiser Você Não me dá escolha Que o show Comece Olha Olha Que pena Linda Eu tenho Pra você Ele não é Um bichinho Adorável Ele adora Aves com penas Bonitas Para o jantar Ah não Não é possível Oh Odete Pela última vez Ou você se casa Comigo Ou morre Na ponta Você escolhe Nada disso Não 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 Solte A Odete Seu covarde Miserável Mas que surpresa Gravada Quanta coragem Sua Vira até aqui Mas veja o que Sua coragem Conseguiu Sandra Nós precisamos De um plano Escuta por favor A Jorah A Jorah A Jorah A Jorah A Jorah A Jorah Isso serve Mas quem está fazendo Esse barulho Que máquina estranha É essa Um pouco de cola Senhor mago Eu não vejo nada Agora vou Que dívida Brudento É esse Chega Chega Mas o que está acontecendo Quem está aí Quem quer que seja Você vai se arrepender Eu vou pegar você Vou acabar com você Me pega se conseguir Meu amor O amor da minha vida Não 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 Detetive É um fozinho Obrigada Muito obrigada Por seu ótimo trabalho Até meus amigos A espada Me dá a espada Meu amor Eu não sabia que tinha um monstro No final Nem eu Mas ficou muito melhor Bravo Brava! Brava! Versão Brasileira Gramofone Brasileira Gramofone